e fala galerinha aqui quem fala é o almi do canal ar detectorismo pessoal eu vou mostrar para vocês na minha coleção aqui de umas peças mais diferentes que eu tenho aqui é o que foi achado uns meses de uns meses para cá tá vou começar aqui e por essa moeda aqui que eu achei na lagoa de 200 réis 200 réis da hora em ó e deixa eu ver se eu vejo a data dela aqui ela é de 1817 galera moeda show de bola e esse crucifixo ele é de aço mas não deixa de ser bonito por ser de aço cheio de pedrinha aqui é interessante é umas peças que para a venda não tem valor mas são bonita entendeu tem esse outro crucifixo aqui também ó e ela é dourada é tipo um banho só de ouro cheio de pedrinha aqui ó muito top tá vendo aqui é liso e aqui é é com as pedrinhas beleza mas bonito também e essa outra vou mostrar essa corrente aqui cara a correntes show de bola biju mas é top meu que o cara inventou de fazer um no pingente um fuzil né mas é uma corrente banhada né biju banhada mas é bonita é bonita cara da hora eu vou mostrar para vocês agora e esse anel aqui ó ó que anelzão cara top né é de prata banha ela é eu não sei o material de baixo eu sei que ela ela é um banho de prata ele não é totalmente de prata não entendeu pode ser um cobre até um aço mesmo seis e que é que o banho de cima é prata mas é top o anel ó quem gosta desse estilo né e agora aqui ó e essa peça aqui ó tá vendo é muito bonito esse anel aqui cara esse anel que o anel aqui ele é de ouro 10 pessoal é de ouro 10 é essas peças que eu mandei testar não é diamante né por ele ser um ouro muito baixo pessoal colocaram tipo uma duas icônia aqui é eu vou tentar vender por peça tá por ser um ouro muito baixo tem muito valor mas bonito bonito também esse daqui é um aço ó ó é um aço muito pesado esse anel mas é um é de aço com esses detalhes dourados aqui e eu creio que não seja ouro também tá e tem esse outro de aço também com essa pedra vermelha uns detalhes dourados aqui ó muito bem show também é um anel de aço muito bem feito esse outro aqui é parecido naquele estilo só que é maior tá mas é aço também tá ó essas pedra vermelha não sei que que pedra são essa que eles usa mas fica bonito isso daqui é show de bola com essas icônia verde levei um susto no dia que eu peguei isso aqui na lagoa meu falei pronto ganhei o ano é um anel de biju com as pedra verde muito bonito também entendeu esse anel de maçonaria aqui é biju tá só um banho só mas para quem curte esses essas imagens aqui é da hora também aqui ó esse anel aqui também ele é banhada prata não é prata tá é só um banho mas são umas peças muito bonita mesmo esse outro com esses desenhos são de aço é ó só um anel pesado né é mas é aço tá e se aqui são aqueles material tu que tem cara eu acho que esses material aqui ele pesa mais de que é ouro porque nunca é um negócio tão pesado não Olha a parede dessa aliança Se isso fosse ouro Tá vendo? Mas é tudo que tenho Aí tem assim Amarelo da cor do ouro Tem esses pretos Que é muito bonito também Tá vendo? Mas a aliança é da hora Mas pesa Show de bola Tem esses assim Dourado com esses negócios em cima Esse anel é muito show Achei ele na praia Lá em Bestioga Peso disso Top Então pessoal Vou mostrar pra vocês Alguns achados mais interessantes Que eu vou guardando De bijuteria Vou guardando assim Pra ficar na coleção Porque são uns anel muito da hora Tá? Inscreva no canal Deixa o celular E compartilha os vídeos Pra ajudar nós Se quiser comprar aparelho Pra começar no hobby É só ligar na Clio Autodetectores Falar com o Robinho Que lá tem todo tipo de aparelho Pra começar no hobby Beleza? É isso aí Tamo junto Tchau 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 Obrigado.